Olá queridos líderes da Escola Sabatina, queridos irmãos, todos os que nos assistem em cada semana, bem-vindos ao esboço da leção da Escola Sabatina. Estamos agora na leção número 9, o título da leção, eventos finais, especificamente falando do compromisso na volta de Jesus. Estudaremos 1 Tessalonicenses capítulo 5 verso 1 até o verso 11. Está conosco mais uma vez, pastor Rodrigo Silva. Muito obrigado, é um prazer estar com os irmãos e que o Espírito Santo realmente nos ilumine no estudo de sua palavra. Amém. Vamos orar então? Vamos. Senhor Deus, Mãe do Pai, obrigado por tudo que o Senhor nos dá, obrigado pelo privilégio que temos de conhecer a Tua palavra, a Tua mensagem e por Tua graça poder viver por ela. Agora, Senhor, faz-nos realmente parte desse grupo que está esperando a volta de Jesus, em atos, pensamentos, palavras, comportamentos. Amém. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém, Senhor. Amém. Rapidamente nós vamos passar à motivação. Em 1970, um evangelista americano quase desconhecido chamado Hal Lindsey publicou um livro sobre profecias bíblicas intitulado A Agonia do Grande Planeta Terra. Este livro foi muitas vezes publicado, oito vezes publicado em 54 línguas e no ano de 1988, como ele falava, Jesus iria vir, segundo sua profecia. 35 milhões de cópias foram vendidas. Muita gente ficou na expectativa se Jesus viria ou não viria no ano de 1988. Como todos vocês sabem, Jesus não veio. Teve uma grande frustração. A partir de aí, muitas pessoas ficaram desapontadas, pensando esse assunto não funciona. E, de fato, como encarar um assunto assim? Se isso não é uma brincadeira. As pessoas começam agora a brincar se Jesus virá ou não virá. Como diz a Bíblia, né? Muitos burladores, muitas pessoas que estão querendo apenas brincar com as coisas sagradas de Deus. O mais terrível é que este evento importante se torna irrelevante produzindo ceticismo, dúvida na volta de Jesus. Esse é o nosso tema. Como é que a volta de Jesus tem que ser relevante e nós temos que nos preparar para um evento tão importante como esse? Vamos agora entrar rapidamente na compreensão do texto. E nós encontramos nesses passagens que leímos nesta semana, uma espécie de brevedade versus tardança em relação à vida de Jesus. Como nós podemos conciliar essas duas palavras? Realmente, esse é um tema que perpassa a história da teologia cristã em muitos séculos e atinge o povo de Deus até hoje. Você certamente já deparou-se com um conjunto de textos, tanto da Bíblia quanto dos escritos de Ellen White, que às vezes parecem contraditórios. Ou seja, um grupo desses textos parece afirmar categoricamente que a volta de Jesus não tem nem tardança nem adiantamento, que é uma data fixada por Deus, por autoridade divina, sem nenhuma relação quase com a decisão humana. Outros textos, no entanto, dão a impressão de que a volta de Jesus já poderia ter ocorrido, que nós já poderíamos estar no céu, que a volta de Jesus está atrasada. Afinal de contas, atraso ou data fixa? Qual dos dois conceitos é o correto? Como harmonizar este conjunto de textos? Eu creio, pastor, pela brevidade do tempo que temos, poderemos talvez facilitar a compreensão desta aparente contradição escatológica com uma comparação. E eu vou pedir para você raciocinar comigo, você pode em casa, aliás, ou na lição da Escola Sabatina, na igreja, fazer esta comparação também com os membros da sua unidade. Você pode usar qualquer cidade, qualquer país. Eu vou aqui usar, digamos, Lima, no Peru. Eu já estive em Lima, uma cidade muito bonita, e quero aproveitar e perguntar ao pastor Edson, se eu fosse de Lima para as ruínas famosas do Peru, que ficam lá, justamente, em Machu Picchu. Se eu fosse de carro, de Lima a Machu Picchu, numa viagem comum, quanto tempo eu demoraria desde Lima até lá? Aproximadamente 24 horas, quase um dia inteiro. Quase um dia inteiro, sem parar, andando de carro. Veja bem, então se eu alugasse um carro em Lima para conhecer as ruínas de Machu Picchu, eu gastaria 24 horas para ir, mas vamos modificar um pouco essa situação. O pastor Edson fala, você chegará a Machu Picchu em 24 horas, mas vamos supor que ao longo da estrada eu tenha erros, eu cometa erros, saia da estrada, vá para outros cantos, perca bastante tempo achando o local de novo do retorno. Vamos supor que o pneu do carro fure, que o carro tem um problema de motor, que eu tenho que ir para o mecânico para arrumar. Isto tudo causará um atraso na viagem, sendo que a viagem, que originalmente seria de 24 horas, pode virar uma viagem de 48 horas. Assim também se dá com a volta de Jesus. Deus, quando fala em alguns textos que a volta de Jesus está atrasada, é porque ele sabe que se o povo de Deus tivesse determinado comportamento, nós poderíamos já estar no céu. Como o povo de Israel poderia estar na nova terra ou na terra prometida em apenas 40 dias de jornada. Mas Deus, já antevendo a apostasia do povo, anunciou que o que poderia ser em 40 dias, virou 40 anos. Por isso, em alguns textos ele diz a Ellen White ou a Bíblia, Cristo já poderia ter voltado. Mas como eu sei que o povo teve outro comportamento, outra correspondência à graça, a volta de Cristo então demorará mais do que poderia ter demorado. Mas Deus não esperará infinitamente. Há um limite, um deadline, uma data fixa por Deus. E a boa notícia dessa história é que Cristo em breve voltará, caso você esteja preparado. E a má notícia é que mesmo que você não esteja preparado, na data fixa de Deus, ele vai vir. Exatamente. E agora, essa expressão, como ladrão de noite, é uma expressão que para muitos é como que nos vai pegar de surpresa a muitos. A quem se aplica realmente essa expressão? Este é um texto que eu vejo muitos adventistas usando de maneira errónea, às vezes até no púlpito, em estudos bíblicos. De fato, quando Paulo fala que a volta do Senhor será como um ladrão à noite, ele está realmente referindo-se a um evento inesperado. Mas, atenção, nesse sentido aqui, o evento é inesperado para os ímpios, para aqueles que não estão se preparando para a volta do Senhor. Leia o texto de Tessalonicenses com os membros da sua unidade de escola sabatina e perceba, esta comparação refere-se aos de fora. Para os que estão se preparando para a volta do Senhor, não será um evento inesperado. O que, é claro, não significa que nós possamos saber a data ou a hora da volta de Jesus de maneira nenhuma. Nem os anjos sabem. Isto é um segredo que pertence a Deus. Nós não sabemos o dia e a hora da volta de Jesus. Mas, como sabemos que ele virá, jamais a sua volta nos pegará de surpresa como um ladrão. Eu não sei que hora ele virá, mas eu estou sentado, esperando, trabalhando, me preparando. Portanto, não me tomará de surpresa nesse sentido. E, enquanto isso, nós temos que nos preparar. A segunda parte, o foco da lição, como nos preparar para a vida de Jesus. Há um verso na Bíblia aqui, que está no verso 4, versículo 11, 1 Tessalonicenses 5, 4 ao 11. E aí, ali, uma expressão, especificamente no verso 6, assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Interessante que a palavra dormir, em Paulo aqui, é um eufemismo para a morte, quando ele fala, nem todos dormiremos, mas estaremos com Cristo. E, quando ele fala, não dormamos como os demais, tem dois significados. Primeiro, não caminhemos para a morte como aqueles que não têm esperança, que, na verdade, nem vivem, apenas existem, ficam ocupando o lugar no tempo e no espaço. E, segundo a aplicação, não vivamos como pessoas mortas, vivas. Pessoas que estão gastando os dias até a morte chegar. Nós temos uma eternidade nos esperando. E a existência aqui é apenas um prenúncio, uma preparação, um ensaio para a verdadeira existência ao lado de Cristo. É isto que Paulo está nos conclamando a nos preparar, vigiando, trabalhando ativamente, apressando e ansiando pela volta do nosso Senhor. Amém. Vamos rapidamente passar à terceira parte do nosso esboço, que tem que ver com a aplicação. Como nós podemos aplicar estes textos agora? Vigiar, orar, ser sóbrios, especificamente qual a importância de conhecer a doctrina da vida de Jesus para não ser enganados? Enfim, ali temos um desafio, né, pastor? Saber exatamente que a Bíblia fala da vida de Jesus para quando ele venha, nós nos sejamos surpresos. Com certeza. Estemos preparados para a volta de Jesus. Faça essa pergunta para seus membros. Como devemos esperar a vida de Jesus e como também nós devemos preocupar-nos em conhecer a doctrina da vida de Jesus? Agora estamos rapidamente na parte da criatividade. Como nós podemos aplicar essa leção? Como na vida diária nós podemos ter essa vigilância, essa preparação? Nós achamos que uma das coisas que mais ajudam as pessoas a estar crescendo espiritualmente, sem dúvida, é a a leção da vida diária da Bíblia e também a oração e a comunicação dessa mensagem. Nós podemos fazer isso de uma maneira especial. Por que não fazemos uma coisa? Por que não preparar um cartãozinho assim, simples e colocar no cartãozinho, pela graça de Deus, eu me prepararei para a volta de Jesus? E embaixo, leirei minha Bíblia e minha lição todos os dias. Um assunto bem prático. Como nós podemos nos preparar para a volta de Jesus? Leendo a Bíblia e a lição da Escola Sabatina todos os dias. Por que não tomamos essa decisão? Por que não levamos a nossos alunos a tomar uma decisão assim? Que Deus abençoe o estudo de sua palavra e a vida de Jesus seja real para você, para mim, para todos nós. Oremos? Querido pai, muito obrigado por tua palavra. Foi muito clara. Nós sabemos que o Senhor Jesus virá e nós sabemos que pelas sinais estamos perto desse grande dia. Por favor, Senhor, nos prepara e nos ajude a cada um de nós a preparar um povo para a tua volta. Em tuas mãos colocamos nossas vidas, que possamos ler tua palavra cada dia e estar prontos para a tua volta. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém.